Música 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 Jotia son gofete, young gofete, gooduout, peuple haïtien Fanatic supporter du tropique and no bri de bras la nou Tropique la c'est young jazz qui benise et sa telle bien grandi Nos franches e tudo para tudo No mundo tem valor em Haiti Ensempre, venimos para nós Um reu, mas que é o meu Deus Mas que é o que o mundo pensa A Nessa, a cruzado Pampé, soubite lá Pô, lê Vete e um bel ajo d'or Belos flores, bleas e rosas Fibre naissance 15 août 1973, 15 août 2013, sape a 50 anos Cinco décennies de trabalho du Pajam becouragé Cinco décennies de disciplina de sucesso continue Cinco décennies de trabalho du Pajam becouragé Cinco décennies de disciplina de sucesso continue Cinco décennies de trabalho du Pajam becouragé Cinco décennies de trabalho du Pajam becas Cinco décennies de trabalho du Pajam becas Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.